Bom dia, hoje o vídeo é para mostrar a silagem de milho, de milho não, de trigo, que foi feita esses dias do meu tio. Então vou mostrar como é que ela ficou. Foi feita, foi aberto depois de uma semana, se não me engano. Deixa eu mostrar aqui ela. Ela ficou com uma coloração bonita, como vocês podem perceber ela é um pouco mais fibrosa que a silagem de milho. Então acaba que não precisa se utilizar feno, né? Geralmente, né? A maioria das vezes não precisa utilizar feno. Porque nessa daqui não está precisando utilizar feno. Porque ela é bastante fibrosa, é trigo, né? Outro detalhe também interessante, deixa eu mostrar o grão. Os grãos ficam inteiros, deixa eu catar uns grãozinhos aqui em volta. Para mostrar como é que ele fica. Eita, vamos lá. Ah, ali ó. Esses grãozinhos ali, a maioria deles, um, ficam quebrados e a maioria deles ficam inteiros. E não tem problema nenhum eles ficarem inteiros, esses grãos aqui, na silagem. Porque ele digere tudo. Vocês podem perceber, eles não... A vaca digere tudo isso aí, não tem problema nenhum. Uma silagem boa de qualidade, palatabilidade, se você colocar endoculante, ela fica... Igual ou até melhor que a de milho, pelo que eu percebo aqui em casa. E eu acho que era mais isso. Única dica... Olha lá um avião. Um teco-teco invadindo o meu vídeo. Chega os caro-caro, agora vem esses fila da mãe me invadir meus vídeos. Mas pra ele passar, agora que eu termino isso daqui. Que sacanagem. Vamos lá. Terminar as conclusões finais do vídeo agora. Depois desse barulho. É uma silagem boa, ela rende menos que a de milho, por ser uma silagem de inverno. Pra quebrar galho, ela é muito boa. De preferência você... De preferência misturar meia a meia com a silagem de milho. Ou conforme o tecnista, o veterinário, o nutricionista manda. Olha lá, eu tô fazendo complô esses caro-caro com os aviões. Porque é impossível todo vídeo ter alguma coisa pra me atrapalhar. Acho que era mais isso o vídeo. Ele não vai ficar dos melhores, porque eu não tô com muito tempo de gravar. A silagem ficou boa, bem palatável, leve. E serve muito bem para quebrar galho. Acho que era isso o vídeo. Já enrolei demais e tchau pra vocês.